Fala pessoal aqui do canal, tudo bem com vocês? Galera, o preço de placa de vídeo tá baixando Agora tá sendo uma oportunidade muito boa pra você que tá querendo montar o seu setup Quem quiser, acessa o link aí na descrição pra dar uma conferida Mas tem bastante placa de vídeo boa lá fora que tá com os preços bem legais A parte de criptomoeda vem perdendo força, né? Então tá começando a sobrar aí placa de vídeo no mercado, pessoal Olha só esse modelo da ASUS RTX 2060 com 6GB, pessoal Uma placa gráfica muito show de bola Pra você que tá querendo montar o seu PC, seja pra jogar ou pra trabalhar Pessoal, tá sendo uma oportunidade incrível Os preços realmente tão baixando muito, muito mesmo Tá tendo muita promoção boa No momento tá com frete grátis aqui pro Brasil Não sei quando você tá vendo esse vídeo Mas dá uma conferida, o link tá aí embaixo Hoje em dia, montar o PC com peça de fora sai muito mais barato E normalmente você consegue montar um PC até melhor do que pegando aqui no Brasil, né? Por conta do valor das peças aqui no Brasil O fator Brasil, que infelizmente tudo que vem pra cá acaba sendo mais caro, né? Isso que é bem, bem interessante vocês colocarem aí na ponta do lápis Galera, aqui existe uma página, uma aba de avaliações Sempre que tiver bandeirinha do Brasil, aqui nessa parte de avaliações Significa que algum BR já fez a compra, recebeu e tá testando, tá bom? Tá dando feedback Então pode acessar, dar uma conferida Viu que a galera tá comentando, tá falando Mas assim, galera, compensa demais Tá montando um setup com itens aí que vêm de fora do Brasil É muito mais barato, até porque aqui no Brasil não se fabrica praticamente nada de tecnologia, né? Então de qualquer jeito já é importado mesmo, né? Então vale muito a pena tá colocando aí na ponta do lápis Pra vocês poderem ver qual é o melhor custo-benefício Pra aquilo que vocês mais querem, tá bom? Aproveita pra deixar o seu like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Compartilha também esse vídeo Nas suas redes sociais, beleza? E o link tá aí na descrição Pra quem quiser só acessar Vamos colocar uma meta de 100 likes nesse vídeo Pessoal, pode ser Vamos colocar essa meta aí Aproveita pra deixar o like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Muito obrigado E até o próximo vídeo, pessoal Valeu!